É que não quero parecer um cara chato Eu nem queria tocar nesse assunto Até porque gosto do meu espaço Mas tudo é meu redor, bebê, tá tão confuso Já magoei tantas pessoas E tenho medo de me magoar Esse lance que o mundo dá voltagem Não deixa de fato me entregar Adoro nossa afinidade Eu tenho amor com liberdade Quando eu vou poder dizer quero de novo Quando eu vou poder dizer tô com saudade É que você sabe, né? Não quero incomodar Nem me precipitar, mas ser objetivo Te chamar de minha dama Aquela pegada na cama E que daqui a 10 anos seja como início Todos sempre dizem que o começo tudo é flores Mas por que não te dá flores daqui a 10 anos? Eu duvido que um dia a relação esfrie Até porque amor você chegou causando danos Oh, amor O meu jeito de te olhar Até mesmo de falar Hoje em dia tem outro sabor Você provou Quando menos esperar Tudo nós vamos achar Que um dia a gente sonhou Só peço que eu também fale a verdade Por mais que isso me deixe infeliz Mas confesso Que se tu não for sincera vai Ser bem pior pra mim Já te disse que você me inspira Eu não tenho duvidar Que nada tem que me encar Me adaptando ao teu gosto peculiar E a prova a viver quando faz preliminar Oh, que seja bom enquanto dure E que ninguém se arrependa Sei que nada é para sempre E a saudade quando bate é fiolento Tudo vem no tempo certo Tudo vem no tempo certo Vou começar a agir assim E se nosso futuro for incerto Eu vou aproveitar até o fim Oh, amor O meu jeito de te olhar Até mesmo de falar Hoje em dia tem outro sabor Você provou Quando menos esperar Tudo nós vamos achar Que um dia a gente sonhou